Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira aula de eletrônica digital. E nessa primeira aula a gente vai abordar o sistema de numeração binário, o também chamado de sistema base 2. O sistema de numeração binário é um sistema muito importante porque ele é a base da eletrônica digital e da computação. Todo sistema digital usa numeração binária o sistema binário. Esse termômetro digital, esse relógio, esse celular, qualquer sistema digital ele vai utilizar o sistema binário. O seu computador que você está assistindo essa videoaula ou na sua TV digital ou no seu notebook, todos eles usam o sistema digital e por consequência usam o sistema binário. Então eles armazenam utilizando o sistema binário, ele se comunica com o mundo exterior e processando os dados internamente, utilizando o sistema binário. Daí a importância que você entenda este assunto. Então pegue papel e caneta que a gente vai começar a aula, beleza? E aí, podemos começar? Antes de a gente falar sobre o sistema binário, é importante a gente falar sobre o sistema decimal. Por que falar sobre o sistema decimal logo no início? Para você traçar uma analogia com o sistema binário. O sistema decimal é o sistema que a gente usa no dia a dia. Ele é composto por 10 símbolos. Vocês sabem quais são, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Formando 10 símbolos aí, né? E o agrupamento desses símbolos, eles formam números, né? Quando você tem um dígito, somente um dígito, para representar qualquer número, você pode gerar 10 números, não é verdade? Que seria do 0 até o 9. Se você tiver 2 dígitos, aí você já aumenta o leque de números que você pode representar. Porque você vai representar agora de 0, 0 até 99. Totalizando aqui 100 números. Não é verdade? A quantidade você vai ter 100 números. Se você fizer para 3 dígitos, você aumenta o leque de números que você pode representar utilizando a base. E vai ser de 0, 0, 0 até 9, 9, 9. Um total aqui de 1.000 números que você pode representar, não é verdade? Essa é uma das características que vai servir para qualquer base quando você utiliza a representação de vários números que estão contidos naquela base. Em geral, a quantidade de números que você pode representar numa base vai ser igual à base elevada ao número de dígitos. Onde d aqui é igual ao número de dígitos. Repare, se eu tenho 3 dígitos, aqui nesse caso, nesse caso específico aqui, se eu tenho 3 dígitos, eu posso representar 10 à terceira, que é igual a 1.000, né? 1.000 números. Se eu tenho 2 dígitos, 10 ao quadrado, 100 números. Isso vai valer para a base binária, que a gente vai ver mais na frente. Uma outra característica também é a notação posicional. Isso aí você deve ter visto lá no ensino fundamental, para a gente relembrar aqui. Um exemplo. Pegue o número 135. Quais são as características desse número aqui com relação à notação posicional? Esse elemento aqui, ele é chamado de unidade. Lembra lá? Aqui você tem a chamada dezena. E aqui você tem chamado centena. Se tiver uma outra casa mais à frente, vai ser chamada de milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Vocês lembram de tudo isso aí. E como você reescreve ele como notação posicional? É o número daquela posição multiplicado pelo peso equivalente daquela posição, não é verdade? Então, é 1 que multiplica a centena, mais o 3 que multiplica a dezena, mais o 5 que multiplica a unidade. Eu posso reescrever isso em função da base. Eu posso reescrever 1 que multiplica 10 ao quadrado, mais 3 que multiplica 10 à primeira, mais 5 que multiplica 10 elevado a zero. E isso aqui vai me dar 100, mais 30, mais 5, finalizando em 135. Beleza? Até aí tudo bem, né? Essa notação representando com base, né? A notação posicional, ela pode ser generalizada. Geralmente, a posição aqui, o peso do elemento que tem o maior peso no número, é sempre a base elevada ao número de dígitos menos 1. Um outro exemplo, vamos supor aqui, se eu pegar o número dos 2.435, vamos supor, então aqui eu tenho a unidade, a dezena, a centena e a milhar, não é verdade? Então, se eu pegar aqui a unidade, começando a reescrever na notação posicional, então eu tenho 2 multiplicado por 10, o número de dígitos que eu tenho aqui é 4, então é 2 elevado à terceira, o primeiro, né? Mais 4 que multiplica 2 elevado à segunda, que representa a centena, não é verdade? Mais 3 que multiplica 10 elevado à primeira, que é a dezena, mais 5 que multiplica 10 elevado a zero, não é verdade? Se você for calcular aqui, vai me dar 2.000 mais 400 mais 30 mais 5, que vai me dar 2.435 Até aí, tudo ok, não é verdade? Então essa é a característica da notação por sistema decimal, utilizando notação posicional. O sistema binário tem algumas semelhanças com o sistema decimal e também algumas particularidades do próprio sistema. O sistema binário tem 2 símbolos só, apenas, né? 2 símbolos. Enquanto o sistema decimal tem 10 símbolos, o sistema binário tem 2 símbolos. No caso aqui é 0 e 1. Eles são chamados de bits ou binary digit, ou dígito binário, né? Por isso que você tem essa nomenclatura de bit que vem justamente disso. Quando você tem apenas 1 bit, né? Ou 1 dígito, você só pode escrever 2 números binários, no caso, né? Ou você escreve 0 ou você escreve 1. Lá no sistema decimal, quando você tem apenas 1 dígito, você pode escolher, você pode escrever 10 números decimais, na verdade, de 0 até 9. Quando você tem 2 bits, aí aqui você vai poder escrever 4 números. Números binários, no caso, né? Seria 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Beleza? Se eu tenho 3 bits, eu vou poder escrever agora 8 números. Que vai de 0, 0, 0 até 1, 1, 1. Mas por que 8 números, né? Por que esse valor de 8 números? A gente viu, lá na parte do sistema decimal, que a quantidade de números que você pode representar numa base, ela depende do número de dígitos, né? Você vai formar ali. Então, é equivalente à base elevada ao número de dígitos, né? Nesse exemplo aqui, exemplo, se eu tenho 3 bits, ou seja, 3 dígitos binários, eu vou poder representar quantos números, né? Qual a quantidade de números que eu posso representar com 3 bits. Vai ser igual à base, que eu estou trabalhando, que é 2, elevada ao número de dígitos. E isso aqui vai me dar 8 números. Beleza? Uma outra característica do sistema binário é com relação à posição desses números e como eles são chamados, né? Eu vou pegar um exemplo aqui de um outro número binário. Vou colocar aqui 1, 0, 0, 1. Número de 4 bits. Esse aqui tem 4 bits. Esse elemento aqui mais à direita do seu número binário ele é chamado de LSB ou List Significant Bit. que no português vai ser bit menos significativo. Esse elemento mais à esquerda do seu número binário ele é chamado de MSB ou Most Significant Bit ou bit mais significativo. É importante que você saiba identificar quem são esses extremos do número binário porque eles possuem pesos distintos. Lembra? Lá no sistema decimal existia a notação posicional. A notação posicional o que ela dizia? Que cada posição no seu número lá no caso número decimal tinha unidade dezena centena milhar e assim sucessivamente. Aqui no sistema binário você tem um peso para cada casa dependendo do número de bits que você está trabalhando também. Mas a característica do LSB e do MSB ela é a mesma para qualquer número binário. Sempre o mais à esquerda vai se chamar MSB e o mais à direita vai se chamar LSB. Com relação à notação posicional que a gente viu para números decimais nos números binários também tem notação posicional. Ou seja, se eu pegar esse mesmo número aqui 1, 0, 0, 1 o peso dessa casa aqui vai ser 2 elevado a 0 o dessa vai ser 2 à primeira esse aqui vai ser 2 à segunda e aqui 2 à terceira. Lembre-se sempre que o elemento mais à esquerda do número lá no sistema decimal no caso com 4 dígitos era a milhar e o peso era 10 à terceira era a base elevado ao número de dígitos que você está trabalhando menos 1 então aqui eu estou trabalhando com 4 bits o peso desse meu MSB aqui vai ser a base 2 elevado ao número de bits menos 1 3 então 2 à terceira ele tem um peso de 2 à terceira aqui nesse ponto tranquilo? E por fim algumas particularidades do sistema binário a primeira delas é com relação a agrupamento de bits se você possui 4 bits ele possui um nome no caso aqui seria nibble se ele está agrupado em 8 bits aqui você recebe o nome de byte é o equivalente a um byte então você já deve ter ouvido falar essa palavra byte então é equivalente a 8 bits 1 byte é equivalente a 8 bits você tem 4 bytes é equivalente a 32 bits no caso de 16 bits isso aqui é equivalente a uma palavra ou uma word que é equivalente a 2 bytes e que é equivalente a 16 bits beleza com relação a 1kb minúsculo isso aqui é o que a gente chama de 1 kb bit que é equivalente a 1024 bits beleza e 1kb e 1kb ele é equivalente a 1 kilobyte que é equivalente a 1024 bytes tranquilo então é isso o sistema o sistema binário ele tem essas características bits são os elementos unitários de um bit que você pode escrever dois números aí então para você compor vários números binários dependendo do número de bits você vai ter uma quantidade de números que você pode representar não é verdade? tem o LSB e o MSB que são as posições características de um número binário a sua anotação posicional que é com relação aos pesos que cada bit recebe e as particularidades com relação aos números binários beleza? bom pessoal é isso eu espero que tenham gostado da aula de hoje e aqui por fim eu quero destacar alguns highlights do assunto que nós abordamos na aula a gente viu o sistema decimal para poder traçar um paralelo com o sistema binário e no sistema binário você viu que os números binários eles são compostos por bits dependendo do número de bits você tem uma quantidade de números que você pode representar em sistema binário viu também que o número binário ele tem alguns elementos que são característicos como o LSB e o MSB viu que cada posição no sistema binário tem o seu determinado peso assim como no sistema decimal que a gente viu e por fim viu algumas particularidades com relação a agrupamento do número de bits e com relação a quantidade um kilobit um kilobyte e deu para ver essa diferença com relação ao sistema decimal é isso espero que tenham entendido e assimilado o assunto da aula se tiverem dúvidas podem me enviar uma mensagem perguntando qualquer dúvida que você tiver da aula e eu vejo vocês lá na próxima aula beleza? tchau 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 Legenda Adriana Zanotto